Qual o motivo de ter endometriose? As causas da endometriose ainda não são totalmente esclarecidas e acredita-se que a origem é multifatorial. A menstruação retrógrada, em que há sangue menstrual e tecido endometrial, que são expelidos através das trompas em direção aos ovários e na cavidade abdominal, pode ser uma das causas. O que acontece se a endometriose se espalhar? A endometriose pode afetar órgãos distantes como o pulmão. No entanto, é importante destacar que a doença não se espalha e não se comporta com um câncer, ou seja, a paciente não vai morrer em decorrência da endometriose. Qual é a endometriose mais perigosa? A endometriose fora do sistema reprodutivo é menos frequente, mas pode ser extremamente perigosa quando detectada tardiamente. Se houver envolvimento extenso no intestino ou na bexiga, por exemplo, é necessário submeter a paciente à cirurgia imediatamente. No primeiro caso, existe chance de obstrução intestinal. Segue pra mais!